Olá pessoal, estou aqui na fazenda Maria Siqueira do meu amigo Júnior da Borracharia para fazer mais um vídeo para vocês, se gostaram do vídeo, dê seu joinha faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar Júnior montando uma vacaria aqui, já está com 20 vacas agora você já largou vacaria para jogar dominó, jogar futebol jogar bará, jogar bozó, porque é serviço maneiro, mas não deu certo volta para vacaria de novo e aqui pessoal, eu quero pedir desculpa novamente por não estar na feira de buico por conta da estrada que não compensa você ir, que a estrada está ruim demais e muita lama acontecendo acidente que eu vi em um grupo aí e aí não dá certo, acaba de estar arriscando enquanto não dá uma melhorada na estrada bom dia Júnior bom dia meu amigo primeiro de junho, eu aumentei as coisas dizendo isso não, é mais do que isso ainda mas está tudo bem né vacaria, eu quero que o cabra se esqueça dela para eu vir rapaz, tira um vício, fanatismo e paixão é porque eu passei muito tempo sem vacaria e deu saudade tinha desmontado financeiramente também a seca me deu uma... deu uma bala grande de todo mundo deu uma torada nas pernas mas já melhorei e estou aqui graças a Deus novamente reformando de novo e estou muito feliz, estou muito otimista é o prazer que dá na pessoa aqui Júnior, é exemplo disso aqui ó agora o gado dele come bem aqui viu aqui é... planta muito milho aqui, aqui ele produz a palma o... o... o silo então ele só compra o concentrado aqui, aí sai mais em conta quando você faz isso viu come bem, o gado dele está numa pelagem muito bonita, ele está botando o gado agora aqui olha, tem uma bezerrada aqui filé ó aqui ó a bezerrada é do Júnior ó aqui de inseminação, filho do Caleb aqui ó agora é uma máquina vamos dar uma amostrada aqui na ordem aqui o gado aqui na lama tem que ir botando aos poucos porque... lama a gente tem muita graças a Deus, é lama e chuva deu uma estiadazinha agora bom dia Juan bom dia Juan primeiro de luxo primeiro, maior aqui é o vaqueiro velho de chimido, gosto de vaqueirada, gosto de tudo aqui é isso aí meu braço direito de Júnior aqui, o filho dele cheguei aqui, foi um dos primeiros, ele já estava aqui agarrado, como diz o Matur do Júnior olha Marival essa nuvinha depois que tu passei a câmera nela, para tu ver que essa daqui, agora não, quando ela entrar para tu ver como era a embalagem dela, a nuvinha que tu filmasse aí há uns oito meses atrás então são essas aí né é deixa elas entrar para cá é um filé né só vai com sangue só vai com sangue, gado é aquele negócio, manejo raça e ração aí dá leite o gado do Júnior aqui, é filé o gado aqui ó o que tem bom é um bezerro aqui para touro eu acho que já prevendo vender o maior e ficar com esse menor o baú de vaca arrumado esse é o gado que está apartado, esse gado aqui esse gado apartado é aquele, o gado de leite vai para ordenha e aqui é o gado e está chegando quatro vaca arrumada aqui o pessoal queria muito estar no buique, mas a estrada não está compensando você eu estou aqui em Itaíba a mais ou menos seis quilômetros da cidade na PE que vai para Águas Belas no terreno do meu amigo Júnior aí vou fazer esse vídeo para vocês aqui e se Deus quiser segunda-feira eu estou em Águas Belas Águas Belas dá para ir que está menos buraco agora daqui para Tupanatinga é uma hora, uma hora e tanto de carro isso devagarzinho demais aí não compensa o cara botar o carro no estrada daqui para Tupanatinga de jeito nenhum e aí ô Júnior, não tem bezerra à venda não, nem garrote tem nada, né? não entendi, Dói Júnior não tem bezerra à venda nada aqui não, não, não no momento não, né? ainda estão... estão estruturando ainda está se estruturando para vender bezerro aqui, viu? é e ali é o... é o Bongohoco chamado, né? é é é o... o segundo vaqueiro de Júnior aqui eu vou mostrar que eu fiz um vídeo aqui essa... esse gado aqui estava umas nuvilhinhas eu fiz um vídeo aqui com o Júnior, está com uns oito meses e esse gado aqui estava umas nuvilhinhas do outro lado ali não sei se vocês lembram, agora vejam o... o... a embalagem das nuvilhas que estão parindo aqui em Júnior olha uma nuvilha dessa está com quanto, Rua, hoje? vixe, já passou a manhã... a manhã está no dezoito dezoito, dezesseis subindo de trinta é, tá no dia da... subindo de trinta nuvilha, está vendo aí? agora dá prazer o cabelo ver o animal desse, hein? olha subindo de trinta aqui, agora aí... estava dando uma acertada de comprar umas nuvilhas dessa aqui o cabelo rico de uma parada só, mano tem quantas paredes, quantas nuvilhas, mano? paredes, nuvilhas... tem umas dez tem umas dez já, né? dez a onze dez a onze, peraí dez a onze, tudo boa não deu... uma ruim, não deu uma mais fraca, não foi? foi, deu uma mais fraca, mas... mas ela chega na segunda cria ela parou, pariu fora de tempo pariu fora de tempo, não foi, Júnior? ela é de gado... gado testado de niva o gado de niva é primeiro é... foi do curral de niva do curral de niva não tem uma ruim, não eu não tô... é... admitindo que ela não preste, não porque eu vou fazer a tentativa na segunda cria na segunda cria porque o gado de niva é um gado bom ela pariu fora de tempo, aí não tem como chegar a leite, né? é... aí eu... a segunda cria sempre acontece que dá boa, né? ah, com certeza não tem como dar ruim, não o gado de niva, não é um gado com muito sangue é... com muita raça muita raça elas estão aqui, daqui a pouquinho ele vai botando e eu vou filmando olha aqui dá pra ver daqui, ó é um filé de gado as cavacadas sentiu aqui o casco bacana qualidade, hein? olha o gado nesse tempo que se deita na lama fica essa raboiada virada na terra, hein? aqui é a dieta do gado dele aqui ele só bota só o concentrado porque palma e cílio ele produz ele tem aqui inclusive já tá plantando palma aqui é... Júnior se prepara todo mundo que conhece Júnior sabe que ele é organizado no plantio de palma e faz a ração dele e cílio todo ano ele faz cílio com gado ou sem gado ele faz cílio e esse cavalo ali é teu? é uma égua? é uma égua o cavalo que o cavalo tá querendo vender agora vai dar boa é barato ela se quiser dar uma olhada nela ó pessoal aqui meu amigo Juan obrigado aí bom trabalho aí viu Juan na hora Juan obrigado a você na hora Juan aqui eu vou Júnior obrigado aí Júnior pela oportunidade de fazer mais um vídeo aqui na sua fazenda por sempre azor é um prazer e quando cada dia que melhorar eu quero sempre dar uma renovada no vídeo aí pra nós saber o antes e o depois exatamente eu faço questão de vir fazer um vídeo quando você fizer essa outra coberta aqui pra gente mostrar que leite dá resultado que leite tem futuro e eu quero avisar que não fique pensando que vacaria é juntar dinheiro no bolso não aqui tem que ter trabalho e muita responsabilidade porque pra conseguir o retorno né ficar em casa não é arregaçar as mangas e vir pro e vir pro pro campo de honra né vir pro campo de honra é porque não é fácil não é sufrido na nossa região mas é prazeroso não tem outra coisa que oferece né a vantagem única que nós temos é esse investimento na pecuária é mas não deixa de não ser uma empresa ah com certeza né é é muito dinheiro em investido né é e trabalho né e mas tem retorno é graças a Deus o cabelo trabalha pros outros é não é verdade eu tava dizendo a um rapaz o cara disse não mas vai de domingo a domingo eu digo na empresa você bate o cartão se for 7,45 se você bater 7,50 perde meio de é é cascava a casa sentiu aqui o casco bacana qualidade né olha o gado nesse tempo que se deita na lama fica essa rabuiada virada na terra aqui é a dieta do gado dele aqui ele só bota só o concentrado porque palma e silo ele produz ele tem aqui inclusive já tá plantando palma aqui é Júnior se prepara todo mundo que conhece Júnior sabe que ele é organizado no plantio de palma e faz a ração dele e silo todo ano ele faz silo e esse cavalo ali é teu é uma égua é uma égua é uma égua tá ambojado aí tá não tá não é pronta já é é é tem uma 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 porra daqui lá o cabo tá querendo vender agora vai dar boa é barato ela quiser dar uma olhada nela ó pessoal aqui meu amigo Juan obrigado aí bom trabalho aí viu Juan na hora obrigado a você na hora Juan aqui eu vou Júnior obrigado aí Júnior pela oportunidade de fazer mais um vídeo aqui na sua fazenda estou sempre às ordens é um prazer e quando cada dia que melhorar eu quero sempre dar uma renovada na no vídeo aí pra nós saber o antes e o depois exatamente eu faço questão de vir fazer um vídeo quando você fizer essa outra coberta aqui pra gente mostrar que leite dá resultado que leite tem futuro eu quero avisar que não fique pensando que vacaria é juntar dinheiro no bolso não aqui tem que ter trabalho e muita responsabilidade viu porque certeza pra conseguir o retorno não é ficar em casa não é arregaçar as mangas e vir pro e vir pro campeonha né pra vir pro campeonha é porque não é fácil não é sofrido na nossa região mas é prazeroso não tem outra coisa que oferece né é a vantagem única que nós temos é esse investimento na pecuária mas não deixa de não ser uma empresa ah com certeza né é muito dinheiro investido né é e trabalho né e mais tem retorno é graças a Deus o cabelo não trabalha pros outros? sério é não? é verdade eu tava dizendo a um rapaz o cara disse mas de domingo é domingo eu digo na empresa você bate o cartão se for sete e quarenta e cinco se você bater sete e cinquenta perde meio de e aqui pessoal eu encerro mais um vídeo se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e até a próxima é oportunidade de fazer vídeo pra vocês fique com Deus que a gente fique com ele por aqui um abraço a todos e até a próxima